Seja bem-vindos a mais um vídeo. Você sabe que fim levou esse ônibus da aviação cometa, prefixo 7320. Então fica até o final e estarei mostrando aonde esse ônibus está atualmente. Ele é um CMA Flecha Azul 7, ano 1997 e está sobre o chassi Scania K73 CL. Esse ônibus na empresa aviação cometa teve duas pinturas. Esta primeira que vocês estão vendo agora e esta outra com a pintura mais atual. Repare que esse ônibus manteve o prefixo 7320. Esta foto foi tirada na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 10 de maio de 2008. Depois de muitos anos na aviação cometa, ele foi vendido e está atualmente como ônibus particular. Repare que ele está com as cores da aviação cometa e está um pouco judiado. Esta foto é a mais recente sobre ele. Foi tirada na cidade de Teresina, Piauí, no dia 4 de agosto de 2023. Repare que esse ônibus está todo original e está com a pintura bastante danificada. Porém, está rodando até hoje. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.